A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor não afasta de vós a sua face Se a nele voltar, diz, de todo o coração Porém agora nos deixastes e humilhastes Já não saís com nossas tropas para ganhar Vós nos fizestes recuar ante o inimigo Os adversários nos filharam à vontade Como ovelhas nos levastes para o corte E no meio das nações nos dispersastes Vendestes vosso povo a preço baixo E não lucrastes muita coisa como a venda De nós fizestes o escárnio dos vizinhos Para os pagãos somos motivo de anedotas Zumbam de nós a sacudir sua cabeça A minha frente trago sempre esta desculpa E a vergonha se espalha no meu rosto Ante os gritos de insultos e blasfêmias Glória ao Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém O Senhor O Senhor Não afasta de vós A sua face Se a pele e a vontade De todo o coração Levantai-vos, ó Senhor Não nos deixeis Eternamente 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 Tudo isso Sem nos termos esquecido E sem termos violado A aliança Sem que o nosso coração voltasse atrás Nem se afastassem nossos pés de vossa estrada Mas a cova dos chacais nos entregastes E com trevas pavorosas nos cobristes Se tivéssemos esquecido o nosso Deus E estendido nossas mãos a um Deus estranho Deus não teria por acaso percebido Ele que vê o interior dos corações Por vossa causa nos massacram cada dia E nos levam como ovelha ao matador Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis Despertai, não nos deixeis eternamente Porque nos escondeis a vossa face E esqueceis nossa opressão, nossa miséria Pois arrasada teu pó está nossa alma E ao chão está colado o nosso ventre Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio Libertai-nos pela vossa compaixão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Levantai-vos, ó Senhor Não nos deixeis eternamente Fazei brilhar vosso semblante Ao vosso servo Ensinai-me vossas leis e mandamentos Do livro de Jó Sofar de Naamate tomou a palavra e disse O falador ficará sem resposta? Vamos dar razão a quem muito fala? Tua vã linguagem calará os homens? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Disseste Minha doutrina é pura Sou inocente aos teus olhos Mas se Deus quiser falar E abrir os lábios para te responder Se te revelar os segredos da sabedoria Que desconcertam todo o entendimento Então saberás que Deus muita culpa te perdoa Acaso pode sondar a profundeza de Deus E atingir a perfeição do Todo-Poderoso É mais alta que o céu O que poderás fazer? Mais profunda que o abismo O que poderás saber? É mais vasta que a terra Mais extensa que o mar Se ele intervém para encerrar E convocar a assembleia Quem pode impedi-lo? Ele conhece a falsidade dos homens Vê a maldade e não presta atenção? Mas o homem estúpido começará a ser sábio Ao nascer é parecido com um burro Que se vai domesticar Se dirigires teu coração a Deus E estenderes as mãos para Ele Se afastares das tuas mãos da maldade E não alojares a injustiça em tua tenda Poderás levantar teu rosto sem mancha Serás inabalável e nada temerás E esquecerás tuas desgraças Ou as recordarás com a água que passou Tua vida ressurgirá como meio-dia A escuridão será como amanhã Terás segurança na esperança E se vivias perturbado Dormirás tranquilo Repousarás sem sobressaltos E muitos procurarão teu favor Quanto aos ímpios Os seus olhos ficam cegos O seu refúgio não existe A sua esperança é um sopro que se extingue Somos em tudo atribulados Mas não angustiados Dificultados em extremo Mas não desesperados Nós somos perseguidos Mas não abandonados Trazemos sempre em nosso corpo A agonia de Jesus Para que a sua vida se revele Em nosso corpo Nós somos perseguidos Mas não abandonados Das atas do martírio Dos santos Justino e seus companheiros Aqueles homens santos foram presos E conduzidos ao prefeito de Roma Chamado Rústico Estando ele diante do tribunal O prefeito Rústico disse a Justino Em primeiro lugar Manifesta tua fé nos deuses E obedece aos imperadores Justino respondeu Não podemos ser acusados nem presos Só pelo fato de obedecermos Aos mandamentos de Jesus Cristo Nosso Salvador Rústico indagou Que doutrinas professas E Justino Na verdade Procurei conhecer todas as doutrinas Mas acabei por abraçar A verdadeira doutrina dos cristãos Embora ela não seja aceita Por aqueles que vivem no erro O prefeito Rústico prosseguiu E tu aceitas esta doutrina Grande e miserável? Respondeu Justino Sim Pois a sigo como verdade absoluta O prefeito indagou Que verdade é esta? Justino explicou Adoramos o Deus dos cristãos A quem consideramos como um único criador Desde o princípio Artífice de toda a criação Das coisas visíveis e invisíveis Adoramos também o Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Que os profetas anunciaram Vir para o gênero humano Como mensageiro da salvação E mestre da boa doutrina E eu Um simples homem Considero insignificante Tudo o que estou dizendo Para exprimir a sua infinita divindade Mas reconheço o valor das profecias Que previamente anunciaram Aquele que afirmei Ser o filho de Deus Sei que eram inspirados por Deus Os profetas que vaticinaram A sua vinda entre os homens Rústico perguntou Então, tu és cristão? Justino afirmou Sim, sou cristão O prefeito disse a Justino Ouve Tu que és tido por sábio E julgas conhecer a verdadeira doutrina Se fores flagelado e decapitado Estás convencido de que subirás ao céu? Disse Justino Espero entrar naquela morada Se tiver de sofrer o que dizes Pois sei que para todos os que viverem santamente Está reservada a recompensa de Deus Até o fim do mundo inteiro O prefeito Rústico continuou Então, tu supões que haja subir ao céu Para receber algum prêmio em retribuição? Justino respondeu-lhe Não suponho Tenho a maior certeza O prefeito Rústico declarou Basta Deixemos isso E vamos à questão que importa Da qual não podemos fugir E é urgente Aproximai-vos E todos juntos Sacrificai aos deuses Justino respondeu Ninguém de bom senso Abandona a piedade Para cair na impiedade O prefeito Rústico insistiu Se não fizerdes o que vos foi ordenado Sereis torturados sem compaixão Justino disse Desejamos e esperamos Chegar à salvação Através dos tormentos Que sofrermos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo O sofrimento nos garante a salvação E nos dá a confiança Perante o tribunal de nosso Senhor e Salvador Que é universal E mais terrível que o teu O mesmo também disseram os outros mártires Faz o que quiseres Nós somos cristãos E não sacrificaremos aos ídolos O prefeito Rústico pronunciou então a sentença Os que não quiseram sacrificar aos deuses E obedecer a ordem do imperador Depois de flagelados Sejam conduzidos para sofrer a pena capital Segundo a norma das leis Glorificando a Deus Os santos mártires saíram para o local determinado Onde foram decapitados E consumaram o martírio Proclamando a fé no Salvador Ao dar meu testemunho de fé em Jesus Cristo Senhor nosso, nada temo Nem dou tanto valor a minha própria vida Contanto que eu leve a bom tempo Minha carreira E o ministério da palavra Que de Cristo recebi Dar testemunho do Evangelho Da graça do Senhor Aleluia Não me vergonho do Evangelho Pois é o poder de Deus Pois é o poder de Deus Para salvar todo o que crê Primeiro o judeu E depois também o grego Nem dou tanto valor a minha própria vida Contanto que eu leve a bom tempo Minha carreira E o ministério da palavra Que de Cristo recebi Dar testemunho do Evangelho Da graça do Senhor Aleluia Oremos Ó Deus, que destes ao mártir São Justino Um profundo conhecimento de Cristo Pela loucura da cruz Concedei-nos por sua intercessão Repelir os erros que nos cercam E permanecer firmes na fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor 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 Bendigamos ao Senhor